Sem mão, vai do estante realidade pra ilusão Bem na minha direção, eu fico sem chão Mordo a bunda só pra ver se é sonho ou não Nunca esqueço a sensação Pede o abraço gostoso e um beijo do gangsta Pegou na minha mão e me levou pra outro lugar